pânico. Os sintomas são esses mesmos. Controle suas emoções. No top de cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Esse é o Jota Som Light pra fazer a sua diversão. O show vai começar. O show é agora. Ei, esse é o Jota Som Light. Escreta a história de quem tem história. Obrigado, Lucas. Vamos que vamos. Ele é rei, é o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. Jota Som Light. E aí? A gente vai só começando a nossa apresentação aqui na maloca Luiz Fernando. Contemorando aí mais um ano de vida do meu parceiro Luiz Fernando. Vamos que vamos. Também com a gente, todos os nossos caça-charques, as americanas, quarteto, as graças. Todo mundo aqui. Eu sei porque ele é rei, é o melhor do Pará. E? Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dinho é demais. DJ Dinho, no altar sonoro. DJ Dinho, vai pra cima da galera. comprar. Uhul! DJ Dinho, no altar sonoro. Agora eu sei porque ele é rei. Também com a gente, o David e o Mike, os garçons lá do Barra da Drica. Isso aqui com a gente. DJ Dinho é demais. O parceiro jambeiro. Obrigado pela presença E aí, vai E a gente vai só começando Vai Já 1, 2, 3, vai Meu parceiro Ed Também com a gente O Erlec Meu parceiro Nilson Toda a família Lucas Dice Obrigado E aí Agora meu comadre careca Minha comadre Nilde Também estão aqui com a gente Obrigado pela presença E aí Chefe é chefe Tchau 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 Pra cima! É o som Júnior e o baile do espetacular! Música Aproveitando e convidando toda a galera, dia 2 de maio acontece o tradicional Festival do Maracujá! Música O Barrecão do Juca e esse ano traz o som do Maurotti, o novo Mauro Son! Na primeira vez no Barrecão do Juca, todo mundo é nosso convidado, todo especial! Música Meu parceiro Valdemir também com a gente, um abraço aqui do Elson pra você! Música 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 E aí, Cristiano! Pra cima, garoto! Música Vem na manhosa, vai! Música 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 E não, e não, e não, e não, não vou embora não, pois você é tudo Música Edmilson Boy, também com a gente, o Baby, o Jair Joãozinho, Felipe, Edgar, toda a família J-Lite Música Se fiz algo de errado, te peço que me lembra, não tive outra chance Música E aí, Moraes, como é que é? Jefferson Moraes, meu parceiro Gigo, a Carla e a Cátia ali com a gente Música Foi só pra te amar, foi só pra te amar, foi só pra te amar E o parceiro Nildo, sua primeiríssima dama, tá bem com a gente Foi só pra te amar, foi só pra te amar Um, dois, vai! Música Elson Júnior e o baile do Espetacular Música A gente vai começando a nossa apresentação, maloca do Luiz Fernando aqui, ó Música Música O que que tu falou? Eu falei, Elson Júnior Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim Procurava por alguém, quem me desce Se não quer, se não quer, se não quer, quero de se entregar, como eu quero você E pra onde olho, te vejo em todo lugar Toda noite choro, desejo em todo lugar Toda noite choro, desejo em todo lugar Hoje, amanhã e sempre J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Me diga como esquecerei, como não lembrar Como que vai? Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar, como eu quero E aí, Cleiton malucão E pra onde olho, em todo lugar É muito J-Lite no teu crânico Desejo tanto te mudar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você, só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma E daqui a pouquinho tem Filipinho, tem Joãozinho, tem Edgar Pra comandar o espetáculo No J-Solage Dor de Maia, Pedida, Festival do Maracujá Novo Mauro Son Barracão do Juca Vai! Tanto tempo procurei Sentir Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te beijo Te beijo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te beijo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Meu grande amor E passe o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor Vamos nessa que só tá começando As faralhas As emoções Faloca no Luiz Fernando O patrão Vadeco A Charina também que tá aqui com a gente Valeu Vai Eu fico pensando Onde você está Json Light E aí Já não sei mais o que fazer Nasci tão longe de você Não aguento mais Te juro não vou suportar Sei que vou te envolver Conquistar no seu coração Curtindo a nossa canção Com a equipe Pescara Tocando os melhores sonhos Fazendo a galera dançar Forte no seu coração Equipe Pescara Não tem melhor Não tem igual Equipe Pescara É a moral É só agitação Se você quer curtir Venha pra cá A equipe Pescara Vai te gritar E faz você delirar Nuno Modas Também gostei de meu patrão Maneca Minha patrão A Miria Um abraço aí pra vocês Vamos lá Só começando Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Jota Sonsa Ele tá na área de Milson Vai Eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor Por que tem que ser assim Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Aí você geme, vai Ai, ai, ai Eu não aguento mais a dor E você deixou Tô sofrendo meu amor Eu tava com saudade deles, ó Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você Mas já temos Ai, ai, ai Eu não aguento mais a dor E você deixou Tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você E ai Bora, baby Como é que é? Anda, puro desejo Como me diz Léo e David A nova onda do Pará Só pra começar Eu vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Vai Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Piquei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mandei Tei a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pode crer Que eu ia chorar Pode crer Mulher de amor Que eu ia pedir pra voltar Sem aliviar Sem aliviar Sem aliviar Sem aliviar Jotação Jair e Rosa Eles estão na área Pode crer Vai começando Jota Lais Por onde eu vou Vem sem você E aí, japonês Só na manhã do aranha Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Diz aí, vai Eu vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você O DJ Juninho Consagrado Eu vou como se sou Eu vou como se sou Gira, gira, gira E aí, Cleiton Malucão! Esse é o baile do Espetacular Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer é o fim Passaram a visão aqui que a equipe Proalco acaba de chegar Um abraço pra vocês Sejam bem-vindos A mim Toda a equipe Proalco Vem-te No quarto sinto Tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Como é que é? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque Estou mal no dizer Tudo o que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte O DJ da pó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Ela está de volta mais uma vez Ela veio assim Ela batrou a Rita, não é bem com a gente De repente E tudo Tudo aconteceu Eu não sei explicar Só começando E não é normal Me apaixonar Sim J-Sol Me diz Que o amor encontrei J-Solight Vou te falar Você não vai esquecer Então vem Me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Chega o primeiro ar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Vai! Vai! Vem com o Mário Paulinho também com a gente Um abraço aí pra você, meu irmão Eu vou me matar E aí? Eu quero ter você de novo aqui Por quê? Porque não me diz o teu nome Olha o Rogério Olha o Rogério Ele é a Patrícia Olha o Roberto! E dizer a você o meu amor Porque me abandonou Se foi me deixou aqui Sofrer Sofrer E chorar E a história Perdi A nossa história De amor Como é que é? E diga E diga De joelhos Peço e fique Vai! Tento parar O tempo Para te encontrar Como é que é? Fecho os olhos Vejo você E aí, Cristian! Quantas vezes me entreguei A outros passos Para não pensar em Bora, Nilda Bora ver! Como é que é? E a família vem chegando junto Pra gostar, pra dançar Olha que só tá começando E o que? E aí, chameiro Dona equipe Proal com ele com a gente Um abraço Por que? Dói demais, o festival do Maracujá E o som do Mauro Son 3D Novo Maurotti Carregando Juca Detalhe portaria totalmente liberado Como de praxe E faço essa canção Pra você, meu bem, querer Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar E aí, maluquinha? Logo, baby, vem me amar Eu me lembro de tudo que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo, baby, vem me amar Sem aliviar Vai! Abraça toda a família Luca e Sony com a gente Pro vinho Vem! Só pra te dizer J-Song Light Só penso em você É o que? Meu águia de fogo O que que tu é? Eu sou J-Song Light Na equipe TF Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa TF Meu coração é super pop TF Essa galera enlouquece com S Dias, Eris e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar TF Meu coração é super pop TF Essa galera enlouquece com S Dias, Eris e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar PJ No passado J-J-J-J J-J-J Começando! J-J-J Mais uma noite eu te esperei E você não apareceu Agora tô no meu canto, tô triste Como eu te amei Isso tudo me machucava Me pireia por dentro Eu te esperava, te esperava E acordava todo momento Por que você fez assim? Não pensava em mim Era tão ruim Mas logo aprendi A ser feliz Foi o que eu sempre quis Por que você fez assim? Não pensava em mim Era tão ruim Mas logo aprendi A ser feliz Foi o que eu sempre quis Está ali, está ali A gente vai só começando essa apresentação Aqui na maloca do Luiz Fernando J. Light E mais a barilhagem Lucas Light Pra chegar junto e fazer um show Olha o Tio Olha o Tio Olha o Tio Pra fazer uma perícia E aí? E toda mulherada O que é que ela quer? Ela só dá um o-o-o-o Ela só dá um o-o-o-o Ela só dá um o-o-o-o Problema pra mim Ela só dá um o-o-o-o Ela só dá um o-o-o-o Ela só dá um o-o-o-o-o Problema pra mim Um, dois, três three, two, one Eu quero ouvir, quero ouvir As mulheres solteiras estão aqui, deu E a galera do Pai Sandu Tá devagar, tá devagar E a galera do clube do Remo Vai começar, vai começar, vai começando A hora é essa, dança comigo, meu amor, que onda é essa É um super pop dando show na nossa festa Tem muita gatinha no salão Então cutuca, cutuca, cutuca Fica xingaja, cutuca, cutuca, cutuca Fica xingaja, cutuca, cutuca, cutuca Fica xingaja, cutuca, cutuca, cutuca Eu quero ouvir Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem É Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher Aqui só tem homem sincero, graças a Deus Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem Também só tem mulher... é, Guadão Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher Então vai! É Então rebola, rebola, rebola Vai complicando Rebola, rebola Tá resta, ponto tá calcando Então rebola, rebola, rebola Vai complicando Rebola, rebola Tá resta, ponto tá calcando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem E o J-Lide chegou Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Toda a família Guinho ali com a gente Um abraço pra vocês O Edson, Edilson E o Flávio Eu não quero nem saber E o meu patrão Daniel também com a gente Bora, Daniel Vem, vem Vem, vem Vem, vem O Davidinho Mike lá do Pop Hatch aqui com você O Davidinho Mike lá do Pop E o Wesley não deve Vai, vai, vai Os infectados da claveira, infectados da claveira, o veneno Os infectados da claveira, o visto aperta, a claveira, o veneno Os infectados da claveira, infectados da claveira, o veneno Os infectados da claveira, deixa a festa agitada, a claveira, o visto final É que o Comandosom, é lá do Rio e atilada, a porta de Luanão Com a cura emoção, que a claveira, o veneno é curtir a cã Quero que você me diga só mais uma vez O nosso amor valeu Meu parceiro Léo também com a gente Eu imaginava que a gente se amava e era até o fim Mas você estragava todo o plano que eu estava, não confiou Ao lado direito Tá toda a família J.Light Ao lado direito E ao lado esquerdo Ao lado esquerdo Tá meu parceiro Léo também, só primeiríssima O seu ciúme foi maior que o nosso amor Pois o meu parceiro Valdemir também com a gente Eu quero paz, eu quero paz, você é bem E tá chegando o novo tropical Final do mês de maio O meu parceiro Felipe Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Batindo a palminha, batindo a palminha Batindo a palminha Cadê a galera do Flamengo aí? Tem algum flamenguista aqui, tem? E os corintianos estão na área, estão? Quem acredita que o Corinthians vai cair no Paulista? Será? Será? Não Vai pra cima Sobra começar! É o quê? É muito J-Light no teu crânio No teu coco E a galera vem chegando junto Pra dançar Meu parceiro Niltinho já com a gente Ele e toda a sua família E aí, Maneca? E aí, Maneca? E aí, Maneca? E aí, Dona Miria Veador de Maio Festival do Manacojá Vocês são nossos convidados Vê a padroneira Com a zona aqui do J-Filipe Aqui do J-Light Está aqui com a gente Bora começar! Vuk, 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 vuk Vuk, 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 vai, 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 vai E ela joga, joga, joga E ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar, que é bunda, vama, rabar na parede, sacolejar na raba Quer bunda, vama, rabar na parede, sacolejar na raba E ela tem dama, sacolejar na raba Hoje eu quero você Vem me satisfazer E tem jeito que eu me amarro Toda equipe pro algo já na área Vai, 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 vai Vai, moleque doido Vai, moleque doido Vai, moleque doido Me olha com cara de mal Vai, moleque doido Me olha com cara de mal Faz Vai E aí Armando, ele é Xaleia, Liguazete, Oariga, Jacosse, toda a família J-Lite. Já o pessoal Moraes, o Gigo, o quarteto tá na área, o Fábio também, a Anne, a Carla, a Kátia, tá todo mundo ali. E aí Ed Milzão? Vai, 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 vai. Ela tá me dando mole porque eu tô de grocada, se eu passo de roda ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. Eu sou otário, se eu te desce na vara, ainda para, a Xeric entra, eles animam. Daqui a pouquinho tem Felipe, tem Joãozinho, Edgar, pra completar o show do J-Lite. Só pra começar! Me peça pra não ver, você disse que era pra sempre, sem me ouvir, sem me dar um sinal. Seu parceiro, o DJ Johnny, o terrorista, também tá na área. Daqui a pouquinho vai fazer também só apresentação. Não me pede pra entender, não sei como... E tudo! Tudo acabou! Agora Clayton, maluquão, de segundo no terror! Não me pede pra entender, não sei como... Diz pra mim Que é só uma fase, um dia ruim Esquece isso, amor Só pra começar! Começando, Luiz Fernando! Pra cima! A noite, todos dormiram Ficamos só nós dois O mundo é nosso Chega perto Não deixe nada pra depois Meus dedos tocam nos teus Minha boca cola na tua Respirando uma na outra Fala baixinho que está pronta Se quiseres acordar todo mundo Pra saberem que esse é o nosso momento Vou voltar pelos cantos Que é só minha E a minha vida inteira Eu vou te amar Busca essa charga, dona Ária! Adoro a tua maneira de amar E o que que é? Procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar Sem aliviar, vai! Tá todo mundo sabendo de hoje de maio Festival do Maracujá Eu sou no mal, eu sou no barragão do julga Vamos que vamos! Jota! Jota! Bora começar! Jota Light vai pra cima, vai! Dá-lhe, dá-lhe! O grave faz dor E a bunda dela bate Bate, 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 bate E bate, e bate, e bate, e bate, bate E a bunda dela bate Bate, bate E aí meus casta-se-arguidão, americano! Bate, 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 bate Bora, Davis, como é que é? Começar o combate O Jejei tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Só pra começar Começando Equipe Proal com a Linguazete Um abraço aí pra vocês Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Mexendo peitinho, balançando a bunda também Mexendo, mexendo peitinho, balançando a bunda também Final do mês de maio acontece o lançamento do Novo Tropical É uma festividade de Santa Rita É de gostei do meu parceiro Niltinho e também toda a sua família A Niltinho como é que é? Ela tá toda gostosa Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Bora começar, bora! 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 É o Tiago e o Limite E a Milano controle Quem tá feliz ainda é um grito! Paga todo o mal que a gente faz É hoje que ele paga todo o mal que a gente faz Cabelo ok Marquinha ok Eu já falei com o Jota Light Hoje, hoje, amanhã e sempre Jota É hoje que ele paga todo o mal que a gente fez É hoje que ele paga todo o mal que a gente fez Cabelo ok Sobrancelho ok Maquiagem ok Na unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Daqui a pouquinho tem Felipe, Joãozinho, Edgar e a volta do Lucasson Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o faz, fui logo pro setor Aí ele vem e de jeito me cai Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha no real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha no real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha vó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha vó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Caralho, eu falei, é o som júnior Quem não tem hora pra chegar em casa e dar um grito? Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Bora que tá ficando bonito, Aquário Luiz Fernandes Eu tô legal assim E vai, e vai, e vai Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Jota Sol É chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Pra cima! É dói junto, essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Uou, meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Ele tá na área Aproveita e faz amor Jefferson Moraes O seguidor oficial do Jota Sol Light E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor Comigo a noite inteira Alô, senhor Você é um mestido romântico Mais uma, vai, se adiviar Dá-lhe o Jota Light Pra você, amor Quero me entregar E viver a vida Sempre pra te amar Por você, amor E por você Por você, amor Pra você Meu sambão Olha aí, como é que é Sei que longe estou Mas quero te encontrar Seja onde for Contigo eu quero Patroa Jarina E patrão Vadeco São os considerados do Jota Light Tá todo mundo aqui É doida, Patrícia tá com a gente Ela e o Roberto É muito amor envolvido Seu café da manhã Seu café da manhã Teu almoço A beira-mar A noite um passeio Sobre a luz do luar Vou te pedir mais uma vez Vem se pensar E o Patrick Eu sou sozinho Quero sim Com você Alô, Pintibu Vou se pensar Que eu quero te amar Que eu quero te amar Olha o coração O coração Moralel, como é que é? Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Que eu sou Ali com a gente Um abraço aqui do Elson Pra vocês Obrigada Alô, Jane Obrigada E aí, Marquinhos Meu amor Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acredito Daqui a pouco tem Joãozinho Tem Felipe E a Diga Eu vou logo fechando A minha parte Agora vem dizer Que não me ama mais Equipe Pro Algo Ali com a gente Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Viga Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Meu coração te procura Mais do que o seu Barriga Vai atrás E pra ter você de novo Ele faria de tudo J.J. Johnny O terrorista Tá na área Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um carro Meu coração quando te viu Disse isso, isso, isso E o amigo Ney também com a gente Disse isso Por ela em frente é sol Oh, frio Em Acapulco ou num barril Mais uma vez você te posteira Tirou coraçãozinho de outro contato Tem alguém batendo na porta do seu passado Mike e o David Você tá assolado, mas a drica aqui com você Pois sumida não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Então fala, senhor Você não dá certo com ninguém E eu dou errado com todo mundo A gente só... Toda equipe lá do Porta Palha também com a gente Um abraço aí pra vocês Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Não é doido? Agora eu tô aqui Num bar de Botela Falou, meu gumbário e Paulinho Meu gumbário e Gileusa Cadê vocês? Gente, quem dera Por que você não me bloqueou Eu paro de chorar em cima da tela Então pega, vai, pega! Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Certeza que a minha vida Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Não me mata não Essa internet Virou arma na sua mão E vem morar com os teus sonhos Pra gente dividir a cama E... O parceiro Jair, a Rosa, o Badeco, Jarina Maricareca e a Nilde Num lugar sem sob medida E a Nilde Milson Com uma minicópia E outra minha Pode crer Num jardim de amor Pra gente cuidar Então vem, vem, vem Vem, neném Que eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim, você diz Também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Também tá por ali Meu padrão Também tá por ali meu padrão Jambeiro Tô marcando presença com a gente Dizendo amém Que eu tô Mantendo amém Meu coração já tá somijo Jair, elça arrebentando Gое itenotói Jair, o jair é o Corneio Chegando Galera do Proalco Também tá ajudindo Um abração M Greno Pra fásco e azenia Assúpido vom, neném Abraço do Felipe Os planos Já imaginei A gente Num lugar que sobe medida Uma minicópia sua E outra Minha Um jardim De amor Pra gente cuidar Ei, neném Eu quero só você Banda 007 O negócio tá ficando bonito, Elcio Galera vai chegando de montão pra gostir Maloca do Luiz Fernando Recebendo o nosso J.S.O.L.I.G. O Lucas Digital E a gente vai com muito carinho agradecendo Toda a galera que vai chegando junto com a gente O nosso obrigado com muito carinho, valeu Estamos aqui de boa o nosso light Deus que te mandou pra mim A gente vai aproveitando também ali Abraçando com muito carinho O nosso parceiro jambeiro O homem do som tropical tá junto com a gente J.A.M.E.R.O.L.I.G. Um abraço O seu coração é meu Quando eu estou com você Eu me esqueço de tudo Sou a pessoa mais feliz do mundo Eu faço o que for Pra ter o teu sorriso Como da minha vida Com você eu me esqueço de tudo Toda essa galera junto com a gente Um grande abraço Eu faço o que for Pra ter o teu sorriso Como da minha vida Tudo que eu preciso Eu nunca imaginei Que amar alguém assim Eu amo o teu jeito O teu cheiro O teu beijo Amo o teu sorrisinho Foi Deus que te mandou pra mim Eu vou te amar até o fim Meu coração é todo seu E o seu coração é meu Quando eu estou com você Eu me esqueço de tudo Tanta zero zero sete Oi flor Desculpa eu invadir o seu jardim O vento trouxe seu cheiro pra mim Tô na equipe pro álcool Junto com a gente Tomei um grande abraço Seu beijo Chegando junto Pra gostar o nosso like Aqui Desculpa a rosa branca e a margarida Mas eu vou ficar com a mais linda Ela caiu de um paraquedas Na minha vida Sou um bom jardineiro E vou cuidar da minha flor Pode confiar Eu vou regar com muito amor Eu vou devagarinho Sei que você tem espinhos Tem nada não Se eu machucar Só um pouquinho Sou um bom jardineiro E vou cuidar da minha flor Pode confiar Eu vou regar com muito amor Eu vou devagarinho Sei que você tem espinhos Tem nada não Se eu machucar Só um pouquinho Bamba 007 Oi flor Desculpa eu invadir o seu jardim O vento trouxe seu cheiro pra mim E eu viajei no seu perfume Ei flor Desculpa A gente abraça com muito carinho também Nosso parceiro Nivelto Tá junto com a gente Mas eu Um abraço garoto Mas eu Aí pode crer Ela caiu de um paraquedas Na minha vida Sou um bom jardineiro Alô Maneca Junto com a gente também Um grande abraço Maneca Ele é batomira Valeu Abraço de toda a equipe Aqui do Laiche pra vocês Tem nada não Se eu machucar Só um pouquinho Sou um jardineiro Onde você A gente não sentiu Moça do caixa do supermercado Tá se perguntando pra quê Te liga Rochão Namânia Joãozinho detonando pra você aqui Maloca do Luiz Fernando O nosso Laiche no ar Farmácia Na minha compra não tem exceção É tudo remédio pro meu coração Sem mais perguntas Moça colabora Eu nunca senti terrador Como agora Eu já tentei denunciar A foto dela Com o outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Pois é conteúdo abusivo Moça eu até fui lá Os anúncios que corram nos postes Se a vida não te ajuda E em três dias Talvez Ela volte Moça Olha o gerente aí Chegando chateado Te perguntando Por que o caixa tá parado A minha história É tão triste de contar E até o povo aqui Compare meu tino Olha aí com a gente Ao lado da patroa Já tomando mais de outra Junto com a gente Um grande abraço Pode crer Os nossos amigos aqui Do Maracujá Junto com a gente Um abraço Do Joãozinho Vamos nós E até o povo aqui Da fila Eu vi chorar Moça Manda 007 Pra se ligar Joãozinho detonando É o nosso live Pra você Meu parceiro Helder Tá ali com a gente Vamos nós Helder Hoje é muito gelo Não é mania Não te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho Tudo que o chavinho faria Foi um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sou Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela enfrenta o sol Ou frio Em Acapulco Ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Por ela enfrenta o sol Ou frio Em Acapulco Ou num barril 007 Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Foi um sanduíche de presunto A gente quer aproveitar também A abraçar com muito carinho Meu parceiro Valmi Tá ali com a gente O homem do Júnior Saldi Alô Valmi Um abraço pra você Com o carinho do Joãozinho Pode crer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol Ou frio Em Acapulco Ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela enfrenta o sol Ou frio Em Acapulco Ou num barril Segura aí que o leite tá no ar Tchau 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 Tchau